Gol importantíssimo, marcado pela cria do São Paulo, pelo Diego Tardelli, pra complicar a vida do tricolor. A bola enfiada na área, Rogério Senna saiu, Tardelli rapidíssimo, pé direito. Veja de novo o lance, a bola do Marcos Rocha e o Tardelli balançando a rede, calando a torcida São Paulina no Morumbi e fazendo a festa da torcida do Galo em todo o Brasil. E ele sentiu, hein? Fez o gol, mas sentiu. Tardelli, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1.